Oi gente, olha eu aqui de novo com mais um vídeo aí de receitinha maravilhosa para estar compartilhando aí com vocês, espero que vocês gostem, é uma receita delícia de soja, como você prepara a sua soja aí na sua casa, na sua cozinha se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinha Arda Bem Prontinho gente, agora nós vamos estar preparando aqui a nossa carne de soja aqui na cozinha nesse momento aí eu vou estar mostrando passo a passo como eu faço essa delícia de soja aqui na cozinha receitinha também tá. Tô esperando aqui ó a água começar a ferver e aqui nós temos castanha de caju, temos temperinhos ó que nós vamos estar usando e olha aqui aqui é sal, aqui é tomate e agora né a água já está fervendo vamos lá colocar a nossa soja, colocar a soja aqui ó e vamos deixar aí por faixa de uns três minutinhos tá, até começar a dar uma fervura aí ao desligo colocar aqui azeite, vou estar adicionando aqui ó uma cebola média tá picada vamos estar adicionando ó o alho tá, vamos estar adicionando agora a soja escorri todo o líquido tá vamos estar adicionando sal, pouquinho tá, no final a gente vai ver se precisa acrescentar mais vamos estar adicionando ó um sazon, esse é o sazon nordeste tá, vamos estar adicionando também ó fumaça fumaça defumada pra dar aquele sabor maravilhoso né, essa soja, nós vamos estar adicionando aqui ó o chimichurri tá, essa pimentinha a gente vai estar adicionando depois vamos estar adicionando ó colorau tá, uma colher mais ou menos, pimenta do reino a gosto tá, também vou adicionar agora o molho de tomate eu adicionei uma xícara de água e ficou assim ó tá, nós vamos adicionar aos poucos tá e aqui nós vamos estar adicionando ó tomate uma tomate média tá vamos estar adicionando aqui também pimentão, meio pimentão vamos estar adicionando também aqui ó alho poró a gosto tá aí aqui a gente vai mexendo aqui nós temos vagem como vocês viram a vagem já tá a vagem já tá pré-cozida o couve-flor também pré-cozido aqui também nós temos o brócolis tá aqui é pimenta bico tá agora pessoal nós vamos adicionar mais uma xícara de água tá não é pra cobrir não tá pessoal é só pra dar uma fervura aqui ó de dez minutinhos e pronto tá olha só pessoal como ficou já reduziu bastante a água aqui ó então um molho delicioso tá vamos estar adicionando agora cheiro verde tá e aqui é só envolver tudo isso aqui ó e desligar e desligar e vamos terminar aí ó a nossa receita tá com as batatas pessoal eu fiz o purê e esse purê aqui pessoal tá bem caseiro tá aquele purê bem caseiro que a gente costuma fazer no nosso dia a dia só coloquei aqui ó batata três colheres de leite em pó adicionei duas colheres bem generosas de requeijão uma colher de margarina e 150 ml de água tá e aqui eu estou mexendo ó até dar o ponto de soltar do fundo da panela agora eu vou estar montando no refratário tá aqui está a nossa soja vamos estar fazendo uma camada tá pessoal o cheiro tá maravilhoso se você estiver gostando já vai deixando joinha de vocês tá que é muito importante se vocês estão gostando aproveita e se inscreve no canal sempre vou estar pedindo isso a vocês tá olha como ficou lindo pessoal nosso prato ó ó a camada aqui ó do purê aqui tá o nosso recheio e agora nós vamos estar adicionando ó castanha ó de caju tá nós vamos estar usando aqui em cima para dar aquela crocância maravilhosa ao nosso prato tá eu vou estar usando a mão fica melhor para espalhar bem olha só que delícia a pessoa que está e cheiroso hein e essa castanha aqui ó tá dando todo o toque especial tá cheirinho tá maravilhoso ainda tá quentinho ainda olha que delícia olha só gente como ficou uma delícia a nossa receita espero que vocês tenham gostado tá é uma receita incrível em sabor em benefício ao nosso corpo e uma delícia aí ó para qualquer refeição que você queira fazer tá se é para o jantar, para o almoço com certeza vocês vão amar essa receitinha ó o meu beijo pessoal e o meu abraço e até o próximo vídeo hein